Eu quero adorar somente a Ti, Senhor Louvar o Teu nome, grita bem alto Que o Senhor me salvou Eu quero adorar somente a Ti, Senhor Quero sentir o gozo e este fogo que me faz vencedor Eu vejo as barreiras em minha frente Mas também vejo Deus em mim presente Eu não posso parar, tenho que seguir Pois Deus é comigo e de repente Ele dá a bênção ao crente E os empecilhos vão sair Eu quero adorar somente a Ti, Senhor Louvar o Teu nome, grita bem alto Que o Senhor me salvou Eu quero adorar somente a Ti, Senhor Quero sentir o gozo e este fogo que me faz vencedor Eu vejo as barreiras em minha frente Mas também vejo Deus em mim presente Eu não posso parar, tenho que seguir Pois Deus é comigo e de repente Ele dá a bênção ao crente E os empecilho e os empecilhos vão sair Eu vejo as empecilho e os empecilho e os empecilho e os empecilho e de repente E os empecilho e os empecilho e vão sair Eu vejo as barreiras em mim Música